Glória Quando havia trevas sobre a face do abismo E sobre as águas se movia o seu espírito Que tem todo o poder pra mudar os corações Te fazer profetizar, isso é uma das funções Então pense bem que ele vem tá passeando E quem não obedece dele está se afastando Saúl se assombrou quando Deus o permitiu O mal se aproximou porque o santo nele saiu Lembra de sanção? Foi juiz corajoso O vinho te arrastou, tocando no animal morto Sem as suas forças a visão ele perdeu Furaram os seus olhos, cortaram o cabelo seu Mas pela última vez o Senhor o concedeu Se vingou dos filhos teus com o Espírito de Deus Vai, ó Espírito Santo de Deus Hoje a sua chama me acendeu Glória, ó Espírito Santo de Deus Hoje a sua chama me acendeu Ó Espírito consolador Revista o coração daquele que tanto chorou Então escute aí, guarde bem minhas palavras Sob toda carne o Espírito será derramada Aos velhos eu dou sonho, ao jovem dou a visão Os filhos do Senhor, todos profetizarão Derramarei sobre ti, meu servo e minha serva Mostrarei os meus prodígios do céu até a terra Coluna de fumaça, sangue e fogo Língua repartida Língua repartida e vento impetuoso E se manifestar o amor e alegria E sem controle próprio Não dá pra te seguir Mas cheio do Espírito, vou com o Espírito Ó Espírito Santo de Deus Hoje a sua chama me acendeu Ó Espírito consolador Revista o coração daquele que tanto chorou Ó Espírito Santo de Deus Ó Espírito Santo de Deus Ó Espírito Santo de Deus Hoje a sua chama me acendeu Ó Espírito consolador Revista o coração daquele que tanto chorou Ó Espírito Santo de Deus Ó Espírito Santo de Deus